No Dia Mundial da Fisioterapia, WCPT reforça a atuação do fisioterapeuta na reabilitação de pacientes pós-Covid-19. Está começando o Movimenta, o podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 111, de 8 de setembro de 2020. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bom, Gabi? Tudo jóia por aqui, Mônica. E com você? Está tudo jóia. Então a gente pode começar? Vamos lá! Qual a notícia que é destaque hoje, Gabi? Nesta terça-feira, dia 8 de setembro, é celebrado o Dia Mundial da Fisioterapia. Isso mesmo, Gabi. O Dia Mundial da Fisioterapia é realizado todos os anos no dia 8 de setembro, dia em que a Confederação Mundial da Fisioterapia foi fundada em 1951. Em 2020, a World Confederation for Physical Therapy passou a se chamar World Physiotherapy. E para celebrar a data, a Confederação Mundial da Fisioterapia destacou na campanha deste ano um tema que marcou 2020, a pandemia de Covid-19. Segundo a Confederação, o foco deste ano, no Dia Mundial da Fisioterapia, é a reabilitação pós-Covid e o papel dos fisioterapeutas no tratamento e gerenciamento das pessoas acometidas pela doença. Exatamente, Mônica. O dia 8 de setembro marca a unidade e a solidariedade dos profissionais da fisioterapia em todo o mundo, além de ser uma oportunidade de reconhecer o trabalho que os fisioterapeutas fazem por seus pacientes e pela comunidade. Vimos em diversas matérias e publicações que saíram na grande mídia a importância da fisioterapia para os pacientes com a Covid-19. Os olhos do mundo se voltaram para a fisioterapia. Bom, voltando a falar do Dia Mundial da Fisioterapia, conte um pouco mais sobre a campanha deste ano da WCPT. Gabi, a campanha deste ano está focada em algumas mensagens principais que valorizam a atuação do fisioterapeuta no contexto de reabilitação pós-Covid. A Confederação destaca, por exemplo, de que forma os fisioterapeutas podem orientar seus pacientes sobre como os exercícios podem ajudar na recuperação, sobre o uso da telesaúde, que pode facilitar o acesso ao suporte de um fisioterapeuta para ajudar esses pacientes a gerenciar o impacto da Covid-19, a necessidade de reabilitação e da fisioterapia para recuperar pacientes dos efeitos do tratamento da Covid-19 e outros aspectos. Durante toda a terça-feira, 8 de setembro, o Crefito 3 vai estar disponibilizando em suas redes materiais da WCPT nas redes. O objetivo é compartilhar conteúdos que têm abrangência mundial e que certamente vão nortear a celebração da data em todo lugar que tiver um fisioterapeuta. Gabi, quem estiver interessado em acessar o material vai ver que a WCPT conseguiu abordar de maneira bem sucinta e bastante ampla os temas da reabilitação e Covid-19. Todos eles têm a fisioterapia como a chave para a recuperação pós-Covid-19. Os materiais abordam um plano de exercícios para ajudar na recuperação, atuação na recuperação de pacientes graves recuperados, benefícios da telesaúde e orientações de quando usá-la e do que considerar em cada uso. Mônica, durante boa parte do primeiro semestre, o mundo conheceu mais do fisioterapeuta e sua atuação na UTI. De agora para frente, parece que a importância do fisioterapeuta ganhou muita proporção e ele chama para si a responsabilidade de cuidar de quem vencer a Covid-19. Gabi, veja bem, falamos da atuação do fisioterapeuta na Covid-19 numa comparação em diferentes lugares do mundo no podcast Físio e Teó em Movimento, nas edições 55, 56 e 57. E foi muito importante abordar isso, pois passamos a entender um pouco mais dos dilemas que envolvem o conhecimento da sociedade brasileira com relação ao fisioterapeuta. O que eu quero destacar aqui é que já prevíamos isso no Crefito 3. A etapa de recuperação da Covid-19 vai colocar o fisioterapeuta no centro da atenção. Os profissionais tendem a crescer e valorizar muito a profissão. Só, Gabi, aqui temos feito muitos alertas nos nossos canais de comunicação sobre riscos, análises e legados que devem ser bastante observados pelo profissional e pelo acadêmico. O que o Crefito de São Paulo fez nesta pandemia foi algo bastante relevante. O volume de materiais, de conteúdo e de orientações que produzimos é fora do comum. E sabe o que é melhor? Tudo, absolutamente tudo que a WCPT aborda nesse material foi ampla e fartamente trabalhado pelos profissionais de São Paulo junto com o Crefito 3. Então, Mônica, e eu queria exatamente destacar isso. Desde que começou a pandemia de Covid-19, o Crefito 3 não mediu esforços para dissecar a atuação da fisioterapia e da terapia ocupacional no contexto do novo coronavírus. Inclusive, o Conselho tratou da temática abordada este ano pela WCPT, a reabilitação. Falamos em nossos canais de comunicação, podcasts, redes sociais e outros sobre a atuação do fisioterapeuta na reabilitação de pacientes pós-Covid-19. Gabi, o Crefito 3 produziu muito material orientativo sobre o novo coronavírus com a ajuda de profissionais renomados em suas áreas de atuação. Cartilhas estão disponíveis no site do Conselho para quem quiser acessar. Tem cartilhas sobre biossegurança, sobre ventilação mecânica de pacientes com Covid-19, mobilização precoce do paciente crítico e reabilitação pós-auto-hospitalar na população infantil acometida por Covid-19 e muitas outras. Além dessas cartilhas, o Conselho também realizou até o momento 84 lives sobre a atuação da Físio e da Teó na temática da Covid-19 em diversos contextos, a divulgação da websérie A Beira Leito no canal do Crefito 3 no YouTube, que orientou e capacitou profissionais no combate à Covid-19 em hospitais e UTIs, as edições do Descomplica que hoje é quinta, como você mencionou, tudo disponível e de graça para quem quiser acessar. E não nos esqueçamos dos podcasts. Exclusivos sobre os temas Covid e reabilitação, produzimos pelo menos uns 60 episódios desde março, ouvindo uns 100 profissionais sobre isso. Gabi, e hoje o Crefito 3 disponibilizou também conteúdo da WCPT para download. Acesse bit.ly barra cartilhas C3, bit.ly com Y barra cartilhas com C maiúsculo, C3 com C maiúsculo. Se você quiser, no site da Confederação, também é possível fazer download de um manual em português sobre reabilitação e Covid-19. Nesse material, o profissional irá encontrar, por exemplo, um gráfico que destaca alguns exercícios físicos que o fisioterapeuta pode orientar aos pacientes de Covid-19. Também sugestões de como celebrar o Dia Mundial da Fisioterapia, levando em consideração os cuidados com a Covid-19. Como organizar eventos de celebração da data para pessoas de todas as idades. Como se envolver em inspirar outros profissionais a valorizar a profissão. E tantos outros. Se você ficou interessado, o link do site da WCPT está na descrição desse podcast. Em dia com a Covid-19. Direto do campo de batalha. Especialistas dizem que resultados da vacina russa são promissores, mas dados ainda são preliminares. Segundo resultados das fases iniciais de testes clínicos, não houve efeitos adversos até 42 dias após a aplicação. Números são importantes, mas especialistas ressaltam que ainda falta a fase 3, na qual a vacina é testada em um grande número de pessoas. E como você já sabe, desde a edição 91 deste podcast, estamos trazendo depoimentos de profissionais que estão atuando no enfrentamento à Covid-19. O relato desta edição é da fisioterapeuta doutora Fernanda Menezes de Siqueira Santana Alves. Mas nesse rosto que a gente vê cansaço e desânimo, a gente pode ver alegria também. E isso foi o que aconteceu comigo o dia que eu vi o nosso primeiro paciente saindo da UTI, um jovem totalmente reabilitado, ele saiu sem sequela alguma, Então, esse mesmo abatimento, esse mesmo cansaço que por vezes acaba assolando a gente, também pode ser substituído por um sentimento de gratidão, de alegria e de certeza de ter escolhido uma profissão que tem poder inimaginável de auxiliar o próximo e de fazer a diferença na vida do outro, na vida de quem você ama. Então, eu acho que essa é a experiência positiva que eu tenho. Poder ter a certeza, principalmente nesse momento, que a gente consegue contribuir positivamente na vida de muita gente. Me despeço de você, ouvinte, e dos meus colegas Gabriela Moreto, jornalista, e Rodrigo Cavalheiro, que editou este episódio. Voltamos com mais notícias amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho